Exclusivo, a reportagem da TV Diário do Sertão conversou com um dos comerciantes que teve o seu estabelecimento comercial arrombado nos últimos dias aqui na cidade de Cajazeiras. A vítima ainda está bastante abalada, amedrontada e por conta disso não quis se identificar. Com exclusividade, a TV Diário do Sertão conversa com esse comerciante que fala do seu drama, da frustração e também de tudo o que aconteceu durante o arrombamento do seu estabelecimento aqui na cidade de Cajazeiras. Vamos conferir na marca da exclusividade. Quando eu cheguei, quando vieram me acordar pela madrugada, eu nem imaginava o que era comigo, mais comigo do que com outras pessoas. Quando eu cheguei aqui e vi, eu digo, pelo amor de Deus, eu fui mais prejudicado do que a amiga aqui do lado, a Levina Joes, né? Porque quando eu vi, estava cofre arrombado, levaram joias minhas e duas armas, né? Que registradas, a FIBA, eu fiz tudo e aí estava aguardando agora a polícia resolver o caso. O senhor já havia percebido alguma movimentação estranha ao redor do seu estabelecimento de trabalho? É, amor, eu acho assim, que esse pessoal já estava trabalhando em Cajazeiras há mais de três ou quatro dias, certo? Que na sexta-feira à noite eu vi os três na Praça Nossa Senhora de Fátima, quando eu estava com minha cachorrinha dando umas caminhadas durante a noite, depois de dez horas, que encostou um gol, um gol branco e estacionou, desceu três elementos, né? Que até estranhei, uma hora daquela, três caras, tá muito estranho, eu notei alguma coisa estranha. Aí eu conversando com minha esposa, ela falou que achava que era que ele estava aqui morando em um desses prédios da Praxão Pessoa. Então, esperei minha filha chegar, quando ela chegou, a gente veio pra casa e eles já desceram em busca aqui da Praxão Pessoa, no beco de acesso à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Não vi mais. No outro dia foi que começamos a ver os vídeos e eu cheguei à conclusão que era o ano de três. Depois de tudo passado, esses momentos de drama, qual é o sentimento que o senhor tem? O senhor que é um trabalhador contribuindo com seus impostos, qual o sentimento que o senhor tem nesse exato momento de passar por toda essa situação? É, amor, eu não é nem de revolta, sabe? É de decepção. Então, o cara tá trabalhando, pagando imposto, tudo isso, bicho, chegar um cara e levar tudo que o cara tem. Aí fica difícil pra gente continuar. Você emociona, né? Porque é difícil passar por essa barra, né? Isso, eu acho que só a justiça divina, viu? Porque a da terra eu acho que é difícil pra acabar com essa bandidagem que tá assolando o nosso país, viu? Quantos anos trabalhando nesse empreendimento? 25 anos. Qual é o apelo que o senhor faz às autoridades pra que essa situação possa ser resolvida e que outras pessoas não possam ser vítimas como o senhor foi? O apelo que eu faço é que provas eu tenho, eu tenho mais de 12 vídeos, né? Que dá pra perfeitamente procurar, investigar e solucionar esse assalto que houve aqui, né? Porque não tá difícil, não tá fácil pra gente que é comerciante aqui em Carrazeiros, não ter uma guarda municipal, não ter um vigilante, a própria polícia não fazer ronda de madrugada. Porque se estivesse fazendo ronda, esse cara foi há três dias aqui na praça de um pessoal, de um lado pra cá, de um lado pra outro, de um lado pra outro estacionando e observando como era o que ia fazer, né? Então aí fica difícil pra nós comerciantes. O senhor ainda continua assustado e abalado depois que tudo que viveu? Um pouquinho, viu? Ainda estou, mas... Deus vai dar o conforto mesmo e terminar tudo isso. Graças a Deus.